E Deolane Bezerra, uma das melhores amigas aqui do nosso querido Erlan Bastos, estão sempre trocando figurinhas aí também no WhatsApp. É isso. Acabou viralizando novamente, né, após um vídeo em que o Carlinhos Maia publicou nos seus stories, em que ela é carregada por um segurança pra dentro do carro, diria ali, mais do que altinha, né. Ela já tinha tomado umas duas, eu acredito, ali a Deolane, porque já tinha virado à noite, né, já era por volta ali de oito, nove horas da manhã, quando o Carlinhos acabou fazendo esse registro dela, sendo carregada por seguranças pra dentro do carro, né, Isusu? É o famoso virote, né, Val? E isso aconteceu justamente na manhã da quarta-feira, tá, na manhã de ontem. A Deolane Bezerra precisou sair carregada dessa festa promovida pelo influenciador digital, o Lucas Guimarães. Era o aniversário do Lucas Guimarães, inclusive, onde foi uma festona, ele convidou várias influências, teve muitas atrações musicais de nível nacional mesmo, e ela, a Deolane, tava acabada por conta da quantidade de álcool, minha gente. Olha só que coisa. Tomou todas e mais um pouquinho, viu? Foi o álcool aí que ela ingeriu e teve que ser ajudada. Inclusive, esse vídeo que foi filmado pelo amigo. Ô, amigo, viu, amiga? Você tá bem de amigo? Que vai te filmar no estado desse, em pleno seis horas da manhã. Eita, eu tô correndo desse tipo de amizade. E esse registro foi feito por ele, pelo Carlinhos Maia, que acabou acompanhando a loira na volta pra casa, tá? Mas não deixou de registrar esse momento aí humilhante, tirando sarro da Deolane o tempo inteiro. Inclusive, tem um vídeo, Su, desse momento, com áudio. Vamos acompanhar? Vamos acompanhar. Até na volta. Vai ficar, não queria festa? Vai ter festa. Vai ficar, não queria festa? Vai ficar. Vai ficar. Vai ficar. Vai ficar. Queria festa? Pronto. Vamos, agora sim. Como é que a gente fica uma hora dessa? Tem oito horas da manhã, Deus me lembra? Nunca! Mas também, eu botei cantor em cima de cantor. Festa no meu tempo, velho, é três horas da manhã. Menção do caralho. Mas, nunca. O que que é a festa? Aí, aí. Libera trabalho. Não, ainda achando pouco, botou um vestido com quantos quilos pra esse vestido, Deolane? Trinta e dois. Vale a pena, Deolane? Vale. Vale a pena. Enquanto eu tava legal, velho. Ela vai ali. Descluída. Uma ressaquinha boa, viu? No dia seguinte. No virote mesmo. Tem que dar uma de pouco. Registros feitos pela própria Deolane, inclusive. É possível a gente vê-la se divertindo muito, né? Dançando em cima do palco com as artistas, virando garrafas de bebida. E isso já no famoso virote ali, depois das sete horas da manhã. E esse vídeo do carro foi registrado pelo próprio amigo da influenciadora, né? Pelo Carlinhos Maia. Ele mostrou o exato momento em que ela foi colocada dentro do carro pelo funcionário aí da casa de festa. Esse festão aí do Lucas Guimarães, inclusive, contou com a participação de Maiara e Maraíza, Belo. Aconteceu em Maceió, na mansão que eles têm em Alagoas, né? Ficou lá super badalado, Maceió. E, em seguida, o Carlinhos Maia ficou tirando muito sarro, como vocês viram, da Deolane, por conta do vestido que ela estava usando. Ao que tudo indica, até então, né? Até o momento desse vídeo, a Deolane não se chateou com a tiração de onda, com os comentários feitos pelo amigo, né? E essa festa, como eu disse pra vocês, foi uma festa promovida pelo Lucas Guimarães, aniversário dos seus 30 anos, né? E foi toda patrocinada, inclusive, por uma casa de aposta, que já patrocina a Carlinhos Maia, a Deolane Bezerra, que, inclusive, é uma super parceira aqui da Calou Produções, né? Festão, viu, Tô? Inclusive, avaliada em 4 milhões de reais essa festa. Nossa! Aniversário de 30 anos aí do Lucas Guimarães. Belo, Maiara e Maraíza, só atração de peso, né? Só cachês caríssimos aí, mas o Carlinhos Maia pode. Fora a decoração, né, Marisa? No sentido, assim, você imagina só, trazer essas atrações, convidados, mais do que VIPs. E aí, como a gente viu ali, em determinado momento, ela até queria ir embora. Mas o Lucas, não, você vai ficar, o Carlinhos, você vai ficar. Você não queria festa? Vai ficar até o final. E a gente viu esse registro. Gente, uma mega festa. Você lembra quando você saía assim também, Marisa? Ah, eu lembro. Só que eu acho que já aconteceu algumas vezes de sair de manhã, viu, gente? Da festa. E olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Mas os amigos registravam ou cuidavam? Cuidavam, gente, eles cuidavam, viu? A gente, todo mundo se cuidava, energia positiva. Mas já teve algumas vezes que a gente exagerou, viu? Só os vídeos no outro dia que a gente postou nos Melhores Amigos do Instagram. E já foi apagando, falando, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu acho que essa vai ser a sensação da Adeolane, viu? Quando vê todos esses vídeos com essa cara dela de mais pra lá do que pra cá. Foi demais. Impressionante, viu? Vamos acompanhar, ver se ela vai realmente aí seguir como se nada tivesse acontecido. ou vai se pronunciar sobre essa ressaca. São duas ressacas, né? A do álcool e a moral. A moral, é. E a que mais dói. Do jeito que ela habla, eu duvido que ela deixe o passado despercebido, né? Acredito que quando ela acordar aí, ela vai já ir pra internet, pros seus stories, dar o parecer dela, falar como é que foi a festa, falar sobre essa repercussão. Porque tudo que envolve a Adeolane, ela sempre vai biscoitar na internet. É isso que eu ia dizer, gosta de biscoitar, talvez ela até esteja gostando desse engajamento.